Se é meu... Vemos aqui um pouquinho, ó Mata o vício da pessoa Ô, que que aconteceu aí, ô, Tachizo Pessoal, tô aqui, filha boia Tô aqui de zoar pro senhor Andrino, ó Peguei ele, um fraco delito Aqui, Andrino, ó Se lascou, eu tô sentado aqui só gravando, ó Como que pega as coisas, minha amiga Lógico que foi Lógico que foi, não foi, Marquinhos? Ah Deixa eu mostrar o peixe, seu Adalto Olha Seu Adalto Mas tá gravada Pirambó que pegou Na hora A Câmara de Segurança não nega Fala alguma coisa, Adriana Não, seu Adalto Agora eu vou passar o peixe pra quem é Não adianta coagir, seu Adalto Sou Adalto inocente Não adianta Não adianta coagir Não coagir ele Você viu como que é? Vamos quietinho, ô Marquinhos Não Não É tudo nosso Oi Tem outro melhor Só que você tem que vir aqui pra você Ah Eu tô Tô indo agora Tô descendo Tô descendo agora Me esperem que tô descendo Desce Desce aqui Eu vou tá correndo Eu não vou rolar Gente, olha só Eu já vi gente jogar sujo numa aposta Mas igual essa minha amiga Adriana Isso não existe Não Não Seu Adalto Lavou a honra dele Ó Ó Eu não vou falar muita coisa Marquinhos, você é minha testemunha Nós estávamos sentado ali em cima quietinho Né? Você é minha testemunha E o que mais eu fico Eu fico louco da vida Minha amiga de coração longas data Ah Tá vendo que tá me dando de mascara Olha pra mim Adriana Rapaz A gente só iria fazer uma armada a mais Não Você joga sujo Minha defesa Eu tenho que falar com seu Adalto Não A coisa mais agora Não tem coisa Vocês sabem que o time das mulher, não é? Não, não Ó Você por favor filma o seu Adalto Não, não Eu tô filmando sua cara de pau Adriana É de pau mesmo É Hahahaha Essa cara da vida da América Hã Não fraga A coisa mais gostava se chegar no pontinho de pé Miguel E eu E você é cúmplice Miguel Cúmplice? Você é cúmplice, você tá viscando pra ela Miguel Por que que eu tava colocando? Eu vi Você sabe por que que eu tava colocando? Ah Foi coisido também Eu tô com medo dela perder esse peixe velho Porque ela ia com uns azuis né Você é cúmplice também Miguel Você tá na minha caderneta negra Independente da armada O seu Adalto pegou o peixe O seu Adalto Eu quero filmar essa cara de pau de perto Se alguém falar pra mim Você vai perder esse peixe Que o senhor é pegador de armar Eu vou com uma briga Você viu o tamanho do anzal que tá colocando? Um doze barra zero Mas vou com uma briga Miguel Você é meu amigo Um doze Marcão Eu tô colocando um doze Você ia ver aquela que pegou num doze barra zero? Eu que falo num doze Se o seu amigo fala Vai rir da eu Você me imagina você Essa cara de pau Vou até Não Olha aqui pra mim Pega o peixe Olha pra mim Pega o peixe Eu vou olhar com o peixe na mão Com o peixe do senhor Adalto Da minha equipe O peixe da pirambóia Que eu tô lá de cima filmando faz hora O peixe da pirambóia é seu nariz O pirambóia é nada Olha o senhor Adalto O senhor Adalto Dá o peixe aqui Olha o peixe da minha equipe Eu tô lá de cima filmando Eu tô lá de cima filmando Eu tô lá de cima faz hora Olha o peixe da pirambóia Vocês me viram Olha o tamanho do anzol Que eu tava colocando pra ela Você ia ver na hora, né? Lógico É lógico Olha que peixe Esse é a formação de quadrilho Um Até o senhor, seu Adalto O senhor é meu amigo, seu Adalto Não, seu amigo não Tem amigo nessas horas não Ele não vai lavar louça não Quem vai lavar louça é você Américo, o que você me fala? Américo, o que você me fala? Olha, olha Marquinhos Olha que bicho bonito Mas rapaz, isso vai te dar um trabalho Umas 10 horas de direto Ó, o nosso tá sentado ali Graças a Deus O navio com o teste encostou Tá filmado Graças a Deus do padrano que pegou esse peixe Se vier, nós tá lascado Não, eu ia lascar todo mundo junto Eu já tô fazendo esse pampeiro Não fui eu que peguei Foi o seu Adalto Se fosse, ó O senhor já tinha sumido Agora eu quero ver o áudio Lá pro outro barco Ô, boca lá Estamos tentando salvar o seu Adalto Não, tá ali Tá ali a filmagem Não viu nada Mas não tem problema Esse aqui também é da nossa equipe Ah, ah, ah Ui Você tá com todo mundo contra eu sozinho? Ui Eu tenho culpa Eu tenho culpa Se você tá ruim de companheiro Os seus companheiros Tão lá tentando pegar o peixe até agora Gente Mostra o peixe do seu Adalto Eu vi Eu vi Eu vi lá de cima Eu vi lá de cima Eu tô falando com você que eu tô faz horas filmando Essa língua preta aqui Gente, ó É trapaceiro no negócio Não, não sou Tá filmado Eu vou falar um negócio pra vocês Fala 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 Que negócio que é, louco Você fica e quer Olha só Nós fizemos uma aposta limpa ganhamos Mas tem uma pessoa Safada Sem vergonha de um tanto Que saiu pra pescar hoje E segundo informações seguras Ele comprou um peixe E eu não vou falar quem é o safado Que aqui a gente pescou Deve ser ele ali, só pode Entendeu? Sem vergonha Teve a capacidade de comprar um peixe Pra falar que foi ele que pescou Aqui não Aqui pode ter sido um companheiro ou outro Que foi na raça Foi no grupo aqui Entendeu? Gente, essa moita menina Sua dor de raiva Eu vou passar mal Eu nunca vi um troço atentado Tirando a Vanessa Ela ganha Entendeu? Vou falar uma coisa A cara de pau dela Não é brincadeira não Eu tenho culpa Você ser safado Sem vergonha Não E o Miguel Você meu amigo Eu estava com medo dela Perder essa piratanga Só por isso Falei não Vai perder Só desse tamanho Assim que aí Não tem perigo Não tem perigo Aqui quietinho Lá você não sabe Todo mundo quietinho Tô balançando a criança É? Não falo nada Não vou falar nada Olha que bicho bonito Olha o Ronan Não Eu já falei pra escolher a janta Que fazer Vamos dizer pela essa maneira O Ronan é do meu grupo Ó gente, a prova aqui da fraude Só dá uma olhadinha Dá uma olhadinha aqui A prova do crime Dá uma olhadinha aqui O bom que você tem um piloteiro fiel Cade isso aí meu amigo Tarciso Dá uma olhadinha A cara de pau dessa loira Eu posso falar na bênção do meu equipe Todo mundo é Eu só tava mudando Quem foi, quem foi Eu pensava que você era minha amiga Adriana Não, eu sou Mas não põe negócio no meio não Põe não, que acaba de avisar Eu não vi nada Dá uma olhada nisso aqui gente Olha só Olha a cara de pau Você tá vendo aí né Olha a cara dela Ele não joga nem a testa E aí gente Aqui agora tá bonito Aqui ó O seu Adalto O seu Adalto e o Renan Dá uma olhadinha aqui gente Olha só Olha aqui ó Olha essa aqui pra nós Passa por cima Passa por cima Passa por cima Passa por cima Só Deus sabe Aí você pão Ele falou que ele pegou o peixe mais exótico que tem no rio que ele pegou Olha só É só o Adalto Ele pegou mesmo? Ele pegou O que é o peixe que ele pegou? O peixe mais exótico que eu não vi foi eu Ele falou Olha só o peixe do seu lado Olha só o peixe do seu Olha só o peixe do seu Não para de mexer Ô Renan Ô Renan Nossa pra ele o peixe aí Quero ver pegar O peixe do seu Adalto Não é um mandizão Um baita do normal gente Olha a Dinha do Renan Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá o mandizão lá Rapaz esse aí é um peixe mais novo Não mas ele comprou Esse é o guassuligismo né Miguel É Mas você teve coragem de comprar aqui lá Esse é um peixinho gostoso Esse aí Não tudo bem que é gostoso Eu peguei três peixes com lambarii Miguel É Três peixes com lambarii Eu cortei no meio Ele sobe na linha as vezes né Mas pulou em gol dourado esse peixinho hein Eu frisguei Ô Adriana Quer a massa? Eu não sei o que eu falo com você É essa aqui? Quer jogar aí? Meus amigos Você tá vendo que estão com flor danado né Até meu amigo Miguel Tentou me defender Mas ele foi coagido pelo lado dela Não 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 Verdade Adriana é duro gente Adriana Vou gostar pra vocês Adriana Quando é um homem sem qualidade Olha aqui Vão comigo gente Olha um homem quando é sem qualidade Ele teve a coragem de roubar Roubado Ele foi lá e foi comprar um peixe Que ele não pegou Olha o peixe Tudo bem que é gostoso Olha o tamanho Vai comprar Comprar logo na caixão Não Olha só Olha um sem qualidade Depois fala aqui O que roubei do morno Meu dedo não Olha aqui Meu mamor ele é banguelo Não Está parecendo um bezerro Olha aqui A coragem que esse homem tem De comprar esse peixe aqui Para falar que ganhou a porta Vai lavar louça uma semana Américo Vai lavar louça uma semana Américo Você merece um Oscar Não é nem um troféu meu amigo Um Oscar Para aguentar isso aqui Não é brincadeira não meu amigo Olha sem vergonha isso Olha só Aí também mesmo assim Vamos supor Que você tivesse pego Nós ganhamos Que fudinho Que fudinho Ô Marcão Puxa Eu que agradeço Por mais uma vez A gente estar junto Que isso Fazer essa resenha E ajudar A agregar tanto A empresa Miguel Alves Pela aquisição das camisas Pela influência Obrigado meu amigo Que isso Obrigado a todos Que estão aí prestigiando Os produtos Miguel Alves As camisas Fico muito feliz Obrigado E esse é o mínimo Dos mínimos Obrigado de coração Para quem gosta de você No mínimo No mínimo Não tem nem palavra Tirando que você quase Foi coagido Para essa nossa amiga aqui Isso aí é treta de política Política Essa política é duro O Américo Ali ó Dá bem com o Américo Eu não sei do que vocês estão falando Nada Mas está filmado e gravado Porque você só falou de você Não gosta Você podia vai entrar Eu não queria nunca Que a raiva do seu É para você deixar Aquela fratã Em mim Você já estava Adorando Eu vou desagradar o Marcão E agradar ela Pela metade Com o saldo desse tamanho Vai entender O que é Vai entender Você está lascada Do que jeito Eu estou nada Lascada Eu achei que vai ter que fazer Com mim De lavar a louça Faço O que você quer jantar hoje Então Eu ainda estou meio na dúvida Mas eu vou pensar Pensa Mas se é para sujar um copo Eu vou sujar umas dez Não Mas quem vai lavar a louça Não Combinado a cozinha Não Sofrência já colocou no contrato Que hoje é almoço A janta é louça Está no contrato Dos guris Os guris Os guris Tem mais de setenta Os guris Então é isso aí Meu amigo Vamos subir A maior vez pedido Da galera toda aqui E Tudo correr bem Estamos descendo amanhã Lá para o Miguel Nós vamos pousar lá Fazer uma resenha lá E se preparar Para receber as próximas turmas Talvez o Redan E a turma dele Desce com nós Talvez não Então hoje O nosso vídeo Foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Da resenha Que Deus abençoe grandiosamente Cada um de vocês E vamos que vamos Até amanhã No próximo vídeo Um abraço Nossa Gostou do estarinho Tem que aproveitar Enquanto as laboras Não seguram ele